O que? Não cara, dessa vez a galera se superou me mandando esse vídeo, porque não é possível, me mandaram esse vídeo assim dizendo, ah é biólogo, acharam a tal da titanoboa, caraca meu irmão, não, detalhe né, porque acharam tudo, o elo perdido inteiro, a titanoboa e o australoptecos, acharam tudo, um espaço temporal completamente diferente um do outro, mas está aí uma titanoboa predando o australoptecos, não é possível cara, eu não sei não cara, essa galera, olha eu vou te falar uma parada, eu estou achando que os meus seguidores querem matar um biólogo do coração, porque esse vídeo aí cara, é para matar um biólogo do coração, não é possível cara, esse vídeo aí quando foi concluído e alguém falou que a titanoboa, um panda morreu, com certeza, eu me recuso a falar desse vídeo, nem quero falar do vídeo, fim, acabou o vídeo.